Bom, mais um vídeo rápido do canal aqui pessoal, só para tirar a dúvida de uns inscritos aí, tá? O pessoal está querendo saber como é que eu fiz esses amortecedores da janela aqui, ó, tá? Como é que eu coloquei esses amortecedores aqui, qual amortecedor que é, qual marca que é e como é que eu fiz para colocar, tá? Então vai ser um vídeo bem rápido aí, então já se inscreve no canal, deixa seu like também pessoal. Se você quiser saber como é que a gente fez esse trailer de lanche aqui, ó, tem a playlist com os vídeos completos no canal aí, eu vou deixar no card aqui em cima, beleza? Se você quiser aprender a fazer um trailer de lanche aí, vou deixar os cards aqui. Se você quiser aprender a fazer lanches também pessoal, vou deixar o card aqui também em cima, tá? E na descrição aí, da playlist da aula aí, como que você aprende a fazer lanches, beleza? Então já se inscreve no canal e deixa seu like aí e vamos lá para o vídeo então. Bom, o amortecedor que eu usei pessoal, para colocar aqui, ó, tá? É do Fiat Uno Mille aí, da tampa traseira do Fiat Uno Mille, tá? É esse aqui, ó, na cata, tá? MG, tá de ponta cabeça aqui, mas deixa eu tentar virar para vocês verem. MG 16599, tá? É esse amortecedor aqui pessoal, esse amortecedor aqui ele é muito forte, tá? Ele é muito bom. Eu coloquei um de outra marca aqui nesse pessoal e não prestou, tá? Estragou esses dias aí, eu tive que trocar. Aí eu fui lá e comprei outro igual esse aqui. Porque essas janelas aqui ficou bem pesada, tá pessoal? O inox, pessoal, deixou essas janelas bem pesadas, tá? Eu não sei o peso delas, porque eu não pesei mais, é bem pesada, tá? Esse amortecedor aqui ele segura bem, tá? Deixa eu tentar fechar para vocês verem aqui, ó. Como funciona. Ó, ele para aqui se você precisar, ó. Tá? Se você deixar meio entreaberto, se quiser fechar tudo, ó. Fica bem bacana aí, tá? Olha como que ele abre, pessoal. Macio, ó. Olha a força que ele tem aí, de levar essa janela para cima aí. Ele é bem forte, viu? Como que eu fiz para fixar eles, pessoal? Eu fiz esse suportinho aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei uma cantoneira de alumínio que eu tinha. Eu tinha um pedaço de cantoneira de alumínio lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. E eu peguei a cantoneira e cortei ela assim, fiz um detalhinho aqui, pessoal, tá? Deixei ela inteira ali, ó. Deixa eu virar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu deixei ela inteira aqui, ó. Olha ali a outra ali. Aqui, ó. Deixei ela inteira aqui e cortei assim para fazer um design só, pessoal. Um desenho nela, ó. Mas é bem tranquila. Mas você pode fazer com a cantoneira de ferro também, pessoal, tá? Ela tem aqui uns três. Eu não sei a medida dessa cantoneira, pessoal. Porque eu não entendo muito dessas coisas de medida, não, mas... Ela tem aqui, ó, uns três centímetros, tá? Três centímetros de largura aqui, ó. Mais ou menos isso aí, uns três centímetros de largura. Eu fiz um furo aqui, pessoal. Eu coloquei. Que é para a ponta do amortecedor passar ali, ó. Quando você mexer, ó, sobe um espaço em cima ainda e ele não pega. Esses três fuzos com os parafusos e coloquei ali, ó, tá? Fixei na janela. Aí eu fixei com esse parafuso aqui. Esse parafuso aqui é seis milímetros, tá? Mas aí você pode usar o tamanho que você achar melhor aí, tá? Aí o que a gente tem que fazer para colocar esse parafusinho aqui? Tem que furar a cabeça do amortecedor aqui, ó. Ela não vem furada, tá, pessoal? Ela vem com buraco aqui, porém não é vazada, tá? Então você pega e fura na broca aí. Passa uma broca aí de seis, sete milímetros. Aí o parafuso passa certinho. Aí você coloca o parafuso aqui, ó. Olha como melhor funcionar, ó. Quando você abaixar aí, ó. Ele vem trabalhando, ó. Olha lá, ó. Ó. Você não aperta tudo, não. Deixa um pouco solto, pessoal. Coloca uma arruela de pressão, uma porca de pressão e deixa solto, ó. Para ele poder trabalhar, tá? Olha, ele trabalha. Depois de colocá-lo, pessoal, olha como é que fica aí. Fica bacaninho, tá? A medida aqui, pessoal, que eu coloquei o furo aqui, ó. Tá vendo? De cima da janela aqui. Até no furo, dá 22 centímetros, tá, pessoal? Se você colocar esse aqui primeiro de cima, com 22, 21 a 22 centímetros. Depois, para você colocar o de baixo. Ah, como é que eu vou saber onde que é o de baixo? Você pega, abre a janela. Coloca esse aqui em cima aqui, com 21 centímetros aqui, ó. 21 a 22 centímetros. Pede para alguém segurar a janela aberta na altura que você quer aqui, ó. Tá? Pede para alguém segurar a janela aberta ali na altura que você quer. Aí você vem aqui, ó. Com ele lá, você traz ele aqui, ó. Traz ele no de baixo aqui, ó. E mede certinho onde que deu. Fura. Já deixa esse suporte colocado nele, ó. Para facilitar, tá? Coloca o suporte nos dois. Aí você vem e coloca esse aqui, 21 e meio. 21 centímetros. Entre 21 e 22 centímetros daqui, ó. O furo, tá, pessoal? Aí você vem e pede para alguém segurar a janela aberta para você, na altura que você quer. Você pega ele aqui, traz aqui, ele vai, já vai bater certinho no lugar aqui, ó. Tá? Esse aqui é com 21 centímetros. Esse aqui é onde der, pessoal. Onde ele parar aqui, ó. Você esparafusa ali. E tá montado. Beleza? Esse aqui não tem muito segredo. Só fazer a pecinha aí, o suportinho. Furar a cabeça dele aqui. Tá pronto. Tá montado. Beleza? Então, pessoal. Espero que tenha sanado a dúvida aí. Qualquer coisa é só deixar nos comentários aí. Se inscreve no canal e deixa seu like, então, pessoal. Porque tem bastante vídeo vindo no canal aí. Beleza? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.